Hoje são 3 de maio de 2022 e vou mostrar agora um pouco sobre a cidade de Teófilo Atônio para vocês. Vai ser uma viagem simples, sem muita, não foi nem planejada, mas vamos mostrar um pouco da cidade de Teófilo Atônio para vocês. Bom dia, estou terminando de configurar o GPS, mas olha o nome das ruas, vou falar para vocês o nome das ruas também, é o canal Assaneiro Fernandes com mais vídeos para vocês. Estou na rua Lívio Carlos de Oliveira, no bairro Marajoara. Vamos lá. Tchau. 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 Dei sorte, dois semáforos abertos aqui pra mim. Agora estou na rua Doutor Manoel Esteves. Uma cidade até bonita, vocês podem ver aí, muito boa. Não estava nem planejado essa gravação desse vídeo de hoje, viu? Nem pegou tanto, é de surpresa. Já que eu estava aqui em Teófilo Otônio, eu resolvi fazer essa gravação pra vocês. Espero que vocês escutam. Então, Teófilo Otônio é uma cidade que fica aqui no Vale do Mucuri, ou Vale de Akitioen. Mucuri mesmo, Akitioen é outro. Aqui à esquerda fica a rodoviária de poucos metros aqui. Depois eu passo aqui mostrando pra vocês o terminal rodoviário. Estou na Avenida Alberto Lember. Estou na Avenida Alberto Lember. Agora vamos com mais um pouco da cidade de Teófilo Otônio pra vocês. Estamos na Avenida Sidonio Otônio. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Vocês curtam o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Estamos entrando aqui na BR-116, conhecida como Rio Bahia. Eu estou utilizando aqui no Brasil. Eu estou utilizando aqui no Brasil para a cidade. Mas não é muito legal. Tudo bem! Isso aqui é o projeto de terá-me, que é um projeto de terá-me tem muita coisa. Agora vamos me tornar mais o projeto de terá-me. Próximo ano, então eu estimulo para a cidade. Eu vou te fazer até ouro de terá-me de terá-me. Então um projeto de terá-meão é bastante útil. Como que é a coisa, é mostropeita, um projeto de terá-me de terá-me? Estamos na Rio Bahia agora. Aqui é a BR-116 Perito Urbano da cidade de Teófilo Ottoni. A gente não pode correr com a velocidade mínima permitida aqui. O máximo que eu quiser é 40 km por hora. Essa é a cidade de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Hoje são 3 de maio de 2022. O canal Alcimiro Fernandes trazendo mais esse vídeo para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal. E também deixe o seu joinha, que é muito importante para nós. Para vocês não funcionarem. Um segundo, dois segundos, vocês vão lá e cliquem no joinha. E para a gente é muito importante. As likeu de hoje, e para a gente ir lá. Um segundo, dois segundos. Um segundo, três segundos, o seguinte. A gente vai pegar essa região com a velocidade de desenvolvimento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos na rua Doutor Luiz Boale, Porto Salmão. Aqui estamos no centro do estado de Tauro, vamos dar uma volta lá no centro da Praça Tiradentes, Praça Germânica, Igreja Matriz. Então vamos fazer um rolê pelo centro da cidade de Teófilo Otônico. Desde já agradeço a todos que curtem os nossos vídeos. Atenção! Agora estamos na Avenida Getúlio Vargas. Aqui está meio congestionado, mas é porque o arado é assim mesmo, o arado é de pinta. Vamos lá! 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 Praça Tiradentes, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Matrius, que são as ruas e geras gols. O que é isso? Tem que ter paciência no tránsito aqui no centro da cidade de Teófilo Alguém. Aqui à frente está a Igreja Matriz, depois eu paro aqui gravando vídeo separado aqui da Igreja Matriz para vocês, está ela aí. A Igreja Matriz Estamos chegando aqui na Praça Tiradentes de novo, aqui à esquerda está a Praça Tiradentes. Vamos agora para a Praça Germânica. A Igreja Matriz É paciência que o tráfego está meio agarrado, mas assim mesmo. Agora voltamos para a Rua Getúlio Vargas de novo. Atenção, sem vapor com calor de quilômetros por hora. Então, este é o centro da cidade de Teófilo Otônio. A Igreja Matriz A Igreja Matriz A Igreja Matriz A Igreja Matriz O alto de quilômetros por hora. A Igreja Matriz 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 Aí está a Praça Germânica, que eu conheci também com Praça da Seminha. A CIDADE NO BRASIL Agora estamos na Rua Epaminondas Otoni. A esquerda está a Praça Germânica. O bom desse rolê era uma hora que não tivesse muito tráfico, mas paciência faz parte da vida do brasileiro, desse tráfico. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está acontecendo? demora mais, depende da programação que as prefeituras fazem como se não abriu o canal, agora até vai desembalar um pouquinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Aqui à esquerda do vídeo está a Praça Tiradentes. A CIDADE NO BRASIL Aqui à esquerda do Mercado Municipal. 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 Agora eu vou para o próprio local para estacionar o carro. Aqui à esquerda do Mercado Municipal. Aqui à esquerda do Mercado Municipal. Aqui à rua Líbio Carlos de Oliveira. Aqui à esquerda do Mercado Municipal. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.